Para ter desenvolvimento pessoal, primeiro você tem que acreditar em si mesmo. A gente não pode parar de estudar. A gente tem que cuidar da nossa máquina, que é o nosso corpo, nossa mente também. Eles me ajudaram bastante nas práticas como coach, aquelas coisas de peer coach, que nós temos entre os alunos mesmo, entre um perguntar, analisar o que a pessoa está dizendo e você saber dar essa informação, saber falar, pontuar as coisas e o lugar onde você está chegando. O treinamento esclarece as dúvidas das pessoas. Você vem para o treinamento cheio de dúvida e você sai daqui com a certeza. Tipo, nossa, eu acertei, é o treinamento que realmente eu quero para a minha vida. Tipo, nossa, eu acertei.